Música Pesquisadores de várias partes do mundo estão em Manaus e discutem um acordo para diminuir a emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Em um hotel de selva no meio da Amazônia, gente de vários lugares veio discutir um assunto em moda no mundo todo, o aquecimento global. Um plano para reduzir o desmatamento e a degradação ambiental envolve instituições nacionais e internacionais, que aproveitaram esta semana para trocar experiências. A gente coloca a floresta e as comunidades que nela vivem sobre uma perspectiva muito interessante de geração de renda, de manutenção dos serviços ecossistêmicos e garante também um futuro para a floresta, mantendo essa população lá e a floresta em pé ao mesmo tempo. Em nove anos, quase 18 milhões de hectares da Amazônia Legal brasileira foram desmatados, o que aumentou as emissões dos gases que causam o efeito estufa. O plano visa atrair empresas que financiem medidas para mudar este cenário. Mas para isso, cada estado precisa aderir ao chamado RED, uma compensação financeira para a proteção das florestas tropicais. Um acordo que nasceu da parceria entre pesquisadores brasileiros e americanos. Um dos maiores problemas é a falta de regulamentação. Com ela, seria garantida uma segurança para os investidores que desejam financiar ações que ajudem a reduzir o desmatamento. Porque a partir do momento que o estado estabelece um programa com regras claras para investimentos em projetos de RED, ou no programa estadual de RED, você pode contabilizar quanto exatamente o estado está gerando de crédito de carbono através do seu programa de RED. No Acre, o processo já está avançado. Uma lei já regulariza o sistema que gera renda para o investidor. A ideia é estabelecer parcerias que possam trazer benefício para tanto o investidor quanto para as comunidades do nosso estado, e o governo sendo interlocutor em ambas partes. O sistema, que é uma troca de favores entre empresas e comunidades, ainda não funciona no Amazonas. As regras são estudadas para a implantação. Fieis católicos participam da procissão de Santo Antônio, na zona oeste da cidade. A repórter Mariana Rocha acompanhou o início das homenagens. Mariana. Marcela, há mais de 40 anos é assim. Sempre no dia 13 de junho, os fiéis católicos se reúnem para homenagear Santo Antônio. Agora há pouco começou a procissão aqui no bairro que leva o nome do santo na zona oeste de Manaus. Vários fiéis vieram aqui agradecer as bênçãos recebidas e também fazer os seus pedidos. A procissão percorre várias ruas do bairro e em seguida para a igreja de Santo Antônio, aqui na zona oeste, onde haverá uma missa. Hoje também terá aqui na paróquia de Santo Antônio a famosa bênção dos pães, a bênção e a distribuição dos pães, já que Santo Antônio também era conhecido como santo da fartura. E é assim, a expectativa é de que 5 mil fiéis participem dessa festa e das celebrações em homenagem ao santo casamenteiro. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. E Manaus começou a implantar microchips em cães e gatos. É uma tentativa de evitar o abandono, cada dia mais comum aqui na capital. Numa esquina ele descansa? É tão comum por aqui que o dono da banca de banana se acostumou. É um monte aí, é uns 10. Todo dia parece? Todo dia. A cena se repete em outros pontos da cidade. Cães sobem e descem em ruas movimentadas da capital. A estimativa do Centro de Controle de Zoonoses é de que 80 mil animais vivam abandonados em Manaus, a maioria cães. É mais comum vê-los perto de feiras livres e mercados da capital. Aqui, embaixo desse caminhão, nós encontramos um grupo de filhotes. São sete e uma gatinha. Alguém deixou água e comida. São tão pequenos ainda? Devem ter meses. Foram deixados dentro de uma caixa e logo fizeram amizade. A gatinha já tem nome, só que não muito apropriado. Dei para o gatinho aqui o junho. Os sete irmãos perderam a mãe e o dono. Apesar de ser crime, o abandono de animais é tão comum que a Secretaria de Saúde Pública quer evitar a superpopulação pelas ruas. Uma ideia que já funciona em outras cidades brasileiras começou a ser feita em Manaus. O implante de microchips em cães e gatos. O Ariel foi um dos primeiros a receber. Se ele chegar a fugir, ele tem um registro de se encontrar e ele vai saber onde está o dono, onde é a casa dele, no caso que fica registrado com o endereço. É mais uma segurança a mais de tu achar. Mas é bom que isso não aconteça, né? Com certeza. O chip é do tamanho de um grão de arroz. Está dentro desta seringa. Colocá-lo na pele do animal é tão rápido quanto aplicar uma vacina. Nele estão informações que vão ajudar a identificar os donos, caso eles sejam abandonados. Garantir que ele possa ter um dono, que esse dono tenha cuidado com ele, o proteja e que evite que esse animal possa ser contaminado por doença e possa transmitir para o ser humano. Por enquanto, só aqueles castrados no centro de controle de zoonoses terão o chip. Devem ser implantados 300 por mês. A ideia é também evitar novos abandonos. Se esse animal que já foi castrado, já foi microchipado, se ele for capturado na rua, nós temos como adotar sanções administrativas contra os seus proprietários. Primeiro, localizá-los e depois, no caso, multá-los. Abandonar animais é crime previsto em lei. A pena vai de três meses a um ano de detenção, além da multa. Mas assim como o dono dos filhotes que encontramos na rua, muita gente ignora. E ainda são poucos os que seguem o exemplo de Manuel. Foi ele quem trouxe a comida e a água. Eu não tenho um caso, essas coisas. Se eu tivesse, eu levava e criava, numa boa, entendeu? Agora só que assim, a gente almoça aqui tudinho, aí já compra a comida deles e deixa aí pra eles. Ele está sempre por aqui, de olho, à espera de alguém que possa levá-los. Quem tiver interesse em adotar um filhote, pode procurar o seu Manuel, na Feira do Santo Antônio, na Zona Oeste da capital. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição. Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui.